Em Gênesis 15, no versículo 4, ele falou assim, a palavra disse mais a Abraão, Deus falou com Abraão, ele disse assim, Abraão, disse mais, ou melhor, Abraão, vou começar do versículo 1, tá certo? Vamos começar do começo, Gênesis 15, a partir do versículo 1, diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão, a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, este não será o seu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o seu herdeiro. Então Deus o levou para fora e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as pode contar, e acrescentou-lhe, assim será a sua descendência. E creu Abraão no Senhor, preste atenção, e isso foi-lhe imputado como justiça. Disse-lhe mais, Deus, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Ao que lhe perguntou Abraão, ó Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-me um novilho com três anos, uma cabra de três anos, um carneiro com três anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina tentavam e desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Ora, preste atenção nisso. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão, Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Sabe também que eu julgarei a nação a que ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Preste atenção que isso é para você. Olha só. Tu, porém, irás em paz para teus pais. Em boa velhice será sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. No versículo 17 diz assim, Quando o sol já estava posto e era escuro, Eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo, Deus disse claramente para Abraão, Hoje eu faço uma aliança com você. Quando Deus se aproximou de Abraão, Deus falou para ele claramente. Ele disse, Eu quero que você não tenha medo, que você saiba que eu sou o teu escudo, e que eu tenho um galadão para a tua vida. É interessante que Abraão começou a conversar com Deus. Talvez você é aquela pessoa que conversa com muita gente. Você fala com seu pai, com sua mãe, com seus vizinhos, com seus amigos, e você tem relacionamento com muitas pessoas. Mas como está o seu relacionamento com Deus? O relacionamento e o mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Tudo o que aconteceu com Abraão, aconteceu por uma razão, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Nesse dia eu quero te falar que Deus te chama para se relacionar com Ele. Deus está te chamando para a comunhão com Ele. Deus está te chamando para que você o conheça. Não que você viva distante, longe, separado, mas não. Ele te chama para perto dEle. Ele te chama para que você se relacione ao ponto de mais da glória e da presença dEle fluir na tua vida e no teu coração. Você crê? Eu quero orar agora por você. Deus está te chamando para esse relacionamento e para essa vida plena. Coloque a mão no seu coração, se você puder, e vamos orar. Eu quero unir a minha fé com a sua. Durante essa semana, como estamos falando sobre fé, sobre aliança, Deus te chama para conversar com Ele, para ter um relacionamento vivo, simples, sincero. Ele te chama. E vamos orar agora. Pai, eu abençoo cada pessoa que está comigo em casa, pela televisão, pela internet e que precisa ter um relacionamento, ouvir a tua voz, conversar contigo, se relacionar com o Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. E nós cremos nisso, Pai, e eu abençoo a todos que estão em casa e creio nesse liberar sobrenatural do Senhor para a nossa vida e a nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.